Seu estado atolheira que nem a Palácio Nobre Lahane, banheira Zantar Hamutuk, o embaixador siranebe foi entrega credencial para o presidente da República, inclui o embaixador siranebe residência e a Timor-Leste. Tuir Francisco Guterres Luolo, banheira partido político ser nebuca malo, ou de forma a governança a governança a presidente da República, foi apoio-tomar a iniciativa de partido político sirane. Seu estado nemoz e a esperança catac, o governo foi no Maine, pela essa governação não é sustentável durante a Timor-Leste. Bom, agora nós, pronto, siranebe o embaixador, e depois foi até o presidente, a governança, foi até o dia para o governo, e também o reino, naturalmente, o presidente da República, sempre foi apoio-tomar a iniciativa de parto, e também ultrapassa a crise, e a governação não é sustentável durante a Timor-Leste, enquanto partido político siranebe, e a unha entendimento de forma a governança que se enerte, PD, conto, PUDD, frente a mudança no UDT. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen. 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 Tito Livio, Giamen.